Música Maluc telespetadores MNTV no Rádio Nacional FM Atos ida ida ponto ida megahertz Iha episódio Atos Lima Lima Nurecin Lima Ho hao Padre Mariano Quintao Ndurego Hamutu Kotema Larandiak Bahanesan Imiyaman Iha lalehan Larandiak Iha programa Haburas Vida Espiritual Nian Ora saun no a saun de graças Mag acto nebe e tabela libur Iha itaniaan hodita hanesan dignidade ita emanian Ho maromak Tan sa Ora saun possibilita ita atubela iha relação Ida nebe e metin ho maromak No halo ita hatene loloos maromak Nia vontade hodimodistuir Basa ita dúvida emanian Capacidade E ne normal Mai be Quando ita dúvida na ona ho maromak Nia existencia Forza No capacidade Maromak mos Se dehan ba ita Katakhao Se ilha halo milagre ba imi Ketatau No dúvida ba milagre Sira nebe maromak halo Ou maromak halo tiha ona Ou maromak sei halo ba o No ba onia familia Atunine iha onia moris O loron loron Bele descobre Buat wain liutaan Milagre wain liutaan Husi maromak halo ba o Tan e malok Tal espetadores Sira La bele dehan ba maromak Katak o tauk Ou o dúvida Presenza maromak nian Mai be dehan ba tauk no dúvida Iha onia angne Katak o iha maromak Maromak idane be omni potente Bele buat hotu hotu Maromak idane be omni sciencia Hatene buat hotu hotu Basa Malok telespetadores Zemen TV No radio nacional FM Atusida ida Pontu ida Megahertz Ora saum Hamosuk solok lolos Nok solok lolos Halo fiar nain ida Hatene ha saya agradece Bamaromak Iha ni amoris Loron loron Ema nebe la hatene Agradece Nialasoi natu Deskobre maromak Nia presenza Tamba diak Nia moris Iha ni amoris Loron loron Ema nebe la hatene Agradece No tamba diak La oso natuir Maromak Nia koridor May be diak momentu balu Nialarande it Bainhira emaseluk ne presenza La lorik solok Diak ne rasik Nekfilak babuat diak La likabukak solok Nialarande it Nialarande it Nialarande it Nialarande it Nialarande it Nekfilak haufuan Hodi tanesan Aman maromak Nian Furak ma ita Oe in sa Kualiaho maromak Iha rayne Maromak Ihalalehan Iha faten Hotu-hotu Nia rona Tan sa Nia baruk Ita baruk Atuhalo Orasaun Se ita Haredi diak Filafale Kata Koração Halos Ita Nia Koração Hodihan Norin Ita Haçai Ação De Graças Iham Moris Loron Loron Nian Maiba Ketabaru Atuhasai Orasaun No Ação De Graças Babu Maromak Maromak Se Fobenza Baita Hotu Assim Seja Maromak